Depois do fim, vem o recomeço. Depois da tormenta, a calmaria. Depois da tempestade, a bonança. Depois de cair, a gente levanta. Depois de chorar, volta a sorrir. Depois da dor, vem a esperança. Depois de parar, tem que seguir. Pois com vontade, tudo a gente alcança. Seja bem-vindo 2021. Que no ano novo, a pandemia seja a página virada. E que novos ares contagie todo o mundo com esperança, crescimento e muita paz. Que novos ares. E que novos ares.